Kratos perdendo pra Nintendo Labo, Call of Duty Battlefield com o novo modo Battle Royale e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Atenção players do X-Verdinho, que a Deus with Gold é aquela inovada e está cheia de títulos fantásticos. Entre os destaques encontram-se Rise of the Tomb Raider, Skyrim Special Edition, Ghost Recon Wildlands, Soma, Outlast 1 e 2, Halo 5 e muitos outros títulos com aqueles preços bem bacunudos. Tá esperando o que pra conferir, hein? Ainda falando do lado verde da força, a Microsoft acabou de anunciar que não tá pra brincadeira na E3 esse ano não, viu? Já comentamos há bastante tempo que afirmaram que teria um prédio próprio por meter o maior evento em sua história pela feira, e agora a informação é de que haverá anúncios para 2018 e muito além. A conferência irá rolar em 10 de junho, às 17 horas, no horário de Brasília. E aí, o que vocês estão esperando da Microsoft na conferência de E3 esse ano? Fable? Halo? Comentem aí embaixo a sua opinião. Doom teve muitas qualidades, e vamos falar sério, a sua trilha sonora com certeza foi uma delas. A Bethesda, em parceria com a Laced Records, revelou uma edição em discos físicos da trilha sonora e ela é uma coisinha linda. Ela será disponibilizada tanto em CD como em vinil. O CD duplo Deluxe vem com dois discos de vinil e uma capa tripla pela bagatela de US$15 ou algo em torno de R$50. Já o LP duplo tem dois discos de vinil vermelho e sai por US$35 ou algo em torno de R$118. Para terminar, a edição especial do X4 LP, com quatro discos em vinil preto e capas internas ilustradas, além dos vinis vermelhos e do CD duplo mencionado, está saindo por US$100 ou algo em torno de 338 reais em taxas. Todas as edições têm previsão de lançarem no terceiro trimestre desse ano, mas já estão em pré-vendas no site da descrição do Central Point. Esse, com certeza, é para fazer qualquer fã de Doom tremer na base. God of War estava com tudo para ser um mega sucesso no Japão, mas parece que o espartano não foi o suficiente para bater de frente com o papelão da Nintendo. É mole? De acordo com a lista da Amazon japonesa, dentre os produtos mais vendidos da loja está o Nintendo Labo Toy-Con 1, com Kratos vindo logo em seguida na segunda posição e o terceiro é, imaginem só, outro Nintendo Labo. O curioso é que os pacotes mais simples estão mais em alta e os mais complexos, como o RoboKit, estão em 14º lugar. É bom lembrar que esses produtos estão em pré-venda e também na quantidade vendida, o que dificulta saber a discrepância dentre tais itens. Gente, alguém por favor dá um reboot no Japão porque, olha, a situação está ficando cada vez mais esquisita por lá. Ainda falando do espartano da Sony, fique de olho porque se você é de São Paulo, talvez você possa aproveitar um mini-evento que vai rolar. Em parceria com a Saraiva, a Sony irá promover um encontro de fãs para o lançamento de God of War, hoje dia 19 de abril, às 9 horas, lá na Saraiva do Shopping Pate Paulista, no centro de São Paulo. Terá uma programação especial, bate-papo, liberação de gameplay novinha e, claro, meia-noite, o início oficial das vendas do jogo. Corre para lá para dar aquela checada se você mora na capital. Olha só essa, de acordo com informações da Game Beats, Battlefield V estaria com um desenvolvimento para um novo modo Battle Royale. Isso mesmo que você ouviu, o set ainda informa que o modo ainda não foi aprovado e que se de fato ocorrer, terá grandes chances de ser lançado em um patch gratuito após o lançamento oficial do título. Sempre é bom lembrar que enquanto não há uma confirmação oficial, tudo não passa de boato, beleza? Mas aí eu te pergunto, vocês acham que esse modo Battle Royale ia funcionar no Battlefield? Quero saber a opinião de vocês. E ainda falando de boatos de Battle Royale, parece que Call of Duty está querendo cair também nesse estilo. Já comentamos que existe a possibilidade bem grande de não haver um modo campanha no Black Ops 4, mas de acordo com o Eurogamer, não só não haverá modo campanha, como o título também pode estar querendo adotar o fenômeno do momento que é o Battle Royale. Não foi esclarecido o formato exato da modalidade, ainda mais que as informações indicam que o game não irá suportar 100 players simultâneos, mas seria algo do gênero em uma escala menor. E de novo, como não há oficialização, tudo não passa de boatos. Com tanto Battle Royale por aí dando tanto certo, não é a toa que essas franquias estão pensando em adotar isso para elas. Mas eu te pergunto, vocês acham que daria certo também no Call of Duty? Quero o feedback de vocês. Enfim, o povo, para mais novidades do mundo dos games é só ficar de olho no Central Point, o paro todo dia, e para mais do mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Vai continuar caindo Student тоже. Vai deixar você.